A gente está aqui no centro do universo de Gustavo Pena para falar mais um detalhe importantíssimo. Para celebrar esses 50 anos de carreira, ele fez uma obra maravilhosa lá em Brumadinho, um lugar que precisava chamar a atenção do mundo. Eu acho que o trabalho de Brumadinho foi um trabalho que mostra claramente como é que a arquitetura pode ajudar as pessoas a tridimensionalizar sentimentos. Aquilo que ocorreu lá, a tragédia, que foi feita por descaso terrível, é uma tragédia que impactou aquelas famílias. E o nosso trabalho foi que elas pudessem mostrar que aquelas pessoas que estavam ali, que a vida delas não foi em vão. Ninguém está celebrando a tristeza e a estupidez daquela morte, mas a vida que elas tiveram precisava ser registrada de uma forma absolutamente potente. não poderia ser de outra forma, porque a vida de cada um importa. E aquilo ali é uma dor, é um grito de dor, de indignação, é um grito de revolta, é um grito contra que essas coisas nunca mais ocorram. Então foi um projeto muito difícil para nós e muito parceiro, fizemos muito próximo deles, com muita escuta, continuo a escuta. É um trabalho que nos envolveu todos, nosso escritório inteirinho envolvido naquilo. Você deve ter ficado muito emocionado. Eu sempre me emociono de falar daquilo, porque talvez seja uma das coisas mais complexas que eu já realizei na minha vida. Eu acho que certamente é, e eu sinceramente não gostaria nunca mais fazer uma coisa que se comparasse a isso. Eu quero que aquilo ali seja o grito, o grito potente, forte, o grito indignado, o grito revoltado, de dizer que Minas não pode aceitar aquele tipo de coisa mais. Ninguém pode aceitar aquilo. E as pessoas que não, enquanto o memorial não existe, é como se aquelas pessoas não deixassem a sua marca de passagem pela vida. O pior morte, a segunda morte, e a pior é o esquecimento. Então não podemos esquecer. E o memorial foi feito para a memória, o testemunho. Memória, para não esquecer. Testemunho, mas mostrar que tanta gente testemunhou aquilo e se sentiu igualmente revoltado. Igualmente não, potencialmente revoltado. Então eu acho que esse assunto é um assunto que dói. Dói, mas mostra claramente que podemos ajudar essa gente. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti